Um corpo morto foi de onde eu nasci Só raiva e dor iria sair dali Mercenário treinando assim entre si Confiando em quem cuidou de mim Mas minha inocência vendeu Você traiu quem de você tanto cuidou Sua vítima fui eu Não posso entender, você era meu pai Eu matar você, nem doeu demais Só quis um porquê, meu bando atrás de mim E com os anos atrás, hoje eu morri Mercenário por tempos, cego a vagar Quando o bando do Falcão veio me atacar Se você quer me recrutar O destino é de quem ganhar Mas já em seu bando entrei Dizem que sois ordens, grifte só Eu sou capaz Amigos formei Três anos passaram Eu não sou o mesmo mais O imortal veio me profetizar Seu sonho vai tirar a minha vida E dessa morte eu não vou escapar Não vou escapar O ágil toma o coração Cicatriz, cicatriz, cicatriz Cicatriz em minha visão Demônio, 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 demônio Demônio, demônio, demônio Dessa companhia Dentro, 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 dentro Dessa escuridão Você fará na rua atingir Então a rota em receber O assassinato eu vou cumprir Mas não podem me descobrir O garoto me avistar, minha espada atravessar Ele não pode nem falar que é minha culpa Grif, de onde te encontro, ouvindo você falando de sonhos Que estranho, talvez amigos nós nunca fomos Então pra ser com você preciso ter um sonho Ponho minha espada na frente, cascar te protejo É tão difícil pra você, você desse jeito Todos os sonhos posso ver, tô meu bando inteiro E o meu próprio sonho inteiro é meu desejo O seu sonho não me engolirá Grif, de não quer que eu saia Então vamos lutar Entenda, eu quero meu próprio sonho Poder encontrar, sem te tocar eu posso derrotar E um ano a morte, a terra irá chegar Um ano enfim se passou Depois do bando eu abandonar Grif, de perder o sonho Tudo que o calabouço eu te encontrei Mas o falcão não vai mais voar E o rap foi eu que te joguei Isso tudo é me ocupar Toda, sua dor agora morre, você vai viver Não dá pra faltar Mas o que eu senti nunca mais voltar a ser o meu O que quer nos deixar? Da indonesia eu não consigo E o que quer nos deixar? Seu ombro tão cal, não vai me despertar Você, sinto e moral, e eu odeio Seu autor, o equilíbrio seu Ponecto O destino não escolheu, você nos sacrificou Cada vivo que eu morreu, o mar de saque se formou O que contração você fez, o mundo pôde eslocar O demônio se tornou, prefeito Eu vou te matar, por uma última vez O meu olho direito chega, do pesadelo que você fez Não dá pra morar Não dá pra morar Não dá pra morar A cicatriz em minha visão Tomou meu coração